Música Já tem uma discussão proposta pela própria bancada do PT de, no caso do Bolsa Família e do Seguro Defeso, quando uma mesma família utilizar os dois benefícios que tem que se optar por um deles. Essa discussão já está colocada. Não é injusto com o pescador, por exemplo, que ele só está recebendo o Seguro Defeso porque não tem a renda da pesca. O Seguro Defeso é o seguinte, porque estava muita gente que nunca foi pescador profissional, que nunca viveu da pesca, tinha a sua carteirinha como pescador para ter direito ao seguro desempenho. E a gente tem que ter justo. Eu acho que acabou no Brasil a época do jeitinho brasileiro, da forma do subterfúgio, e eu acho que tem que ter seriedade no trato da coisa pública. E acabou. Foi apenas para ajustar e dar direito a quem tem direito, que é o pescador que vive da pesca e não aqueles que têm sua atividade pública ou empresarial e tinham a carteirinha para ganhar o seguro defeso. Isso aí não pode acontecer. Deputado, e para a gente concluir, o senhor, como coordenador da bancada federal, tem feito essa articulação com as demandas do Estado, mas é também o integrante da bancada do PT, que tem o deputado Cibá Machado como líder e que tem se posicionado em assuntos polêmicos, como a questão da crise, a corrupção, a CPI da Petrobras. Enfim, diante de toda essa turbulência política, como é que o senhor avalia esse ano de 2015? Porque tem alguns temas que precisam ser colocados, por exemplo, reforma política. O que é que o senhor acha vai dar para conciliar o PT ter que administrar toda essa situação e ainda colocar as demandas que o país exige, como por exemplo a reforma política? Eu fiz um pronunciamento essa semana, quinta-feira, quarta-feira, na tribuna da Câmara, fazendo, foram quatro laudas, dizendo o seguinte, que a reforma política, que o Congresso quer fazer, não é a reforma política que a população deseja. Essa reforma política está sendo discutida, cada grupo político tem a sua reforma política, cada deputado, cada senador tem a sua reforma política, e se fatiarem essa reforma política, não vai resolver nada, vai dar um continuismo na situação de caótica que está hoje no processo eleitoral. E para mim é questão de honra acabar com o financiamento empresarial das campanhas, que é a origem da maioria das corrupções que tem aí. Porque hoje é notório, você entrou na política, já diz, esse cara é corrupto, esse cara está fazendo falcatruas, tem que acabar com o financiamento empresarial, nós temos que acabar, eles querem acabar o voto obrigatório, eu sou a favor do voto obrigatório. Acabar com o voto obrigatório, seu voto facultativo, é você elitizar o processo eleitoral. A outra, querem acabar, por exemplo, com... uns grupos defendem acabar com as coligações, o outro tem que ter. Um defende, o vice-presidente da república defende o distritão, outro defende o voto distrital, o outro defende a continuidade do voto, da eleição proporcional. Então nós temos, para mim a melhor proposta que está hoje no Brasil, é a proposta que foi liderada pela OAB, pela CNBB, e por mais de 1 milhão e 500 mil pessoas que subscreveram. Que é uma proposta que prega o financiamento público da campanha, que abre a possibilidade de financiamento de pessoa física, individual, não de empresa, né? Que seja devidamente registrado no Imposto de Renda. Porque ou você leva a coisa séria ou não dá. Agora, o que eu percebo no Congresso, principalmente na Câmara, onde eu estou trabalhando, é que há grupos de interesses divergentes. E o que menos se pensa é o interesse do país, o que é totalmente fora de qualquer propósito. Eu acho que o interesse maior é o da sociedade, e depois, no segundo plano, vê os interesses econômicos ou partidários. Mas isso não é verdade. Então, eu estou muito preocupado. Fiz um pronunciamento, foi publicado, está lá nos análises da Câmara, de que é necessário a gente ouvir os clamores da rua. É necessário a gente parar e ter a humildade de ouvir o que a população quer. O que a população quer que cada vez se leve a política a sério. Hoje, vocês que estão me ouvindo, sabem, eu passei oito anos na Prefeitura de Rio Branco. Graças a Deus, todas as minhas contas aprovadas. Mas muita gente disseram assim na campanha, até tu, ele vai agora ser candidato. Ou seja, a política hoje, os políticos, é a classe mais mal avaliada nesse país. E dentro da Câmara e do Congresso, tem bons e maus políticos, como tem bons e maus professores, bons e maus jornalistas, no mundo todo. Então, nós temos que resgatar a credibilidade da classe política. E se essa reforma política não sair de uma reforma decente, uma reforma que atenda aos interesses, não de um partido ou de outro, mas da população brasileira, vai aumentar ainda mais o descrédito com os políticos. Conversei com o deputado federal Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores, que é coordenador da bancada federal do Acre, lá em Brasília. Muito obrigado pela vinda, deputado. Muito obrigado. E eu estava com saudade de estar aqui com você na sua casa. O meu boa noite, meu muito obrigado. E estou sempre à sua disposição. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. A gente volta daqui a pouco.